Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês e como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar e todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão sair em live e vão sair em vídeo também e eu posso ir lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net quantas vezes você quiser. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então, venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Por exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então, fique de olhão nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositaram em 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui, de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É um brinde insano, ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma dela. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui, de 60 reais. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês, em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda da Aga Sombria, revestimento ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo, além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. A caixa da Spinner, sim. A gente vai abrir mais ou menos aí 95 caixas de Spinner, acho que vai dar pelas minhas contas aí. E sem muita enrolação, bora lá. A caixa de Spinner é uma caixa all-in, praticamente, que ou ela vem em uma skin de 50 centavos a 1 dólar, ou ela vem em uma M4 de 15, que pode vir de 15 a 200, ou uma Albi de 14 a 200, beleza? E, cara, é uma caixa que o pessoal gosta bastante, muita gente já vem profitando dessa caixa aqui, mas ela é uma caixa que se você tiver com azar no dia, você tá ferrado, porque você vai perder tudo o seu dinheiro, e se você tiver com sorte, você fica rico, beleza? Eu tenho algumas táticas aqui, que eu já fiz algum vídeo ensinando essa caixa aqui, sempre recomendo abrir 3 dela, por que 3? Porque, como a skin mais barata que se vir em vermelha é 14 dólar, se você abrir 3, se vir em uma, paga 3, se você profita uma, entendeu? Mas, vamos lá, hoje a gente vai abrir 4 vezes ela, pra ver se a gente consegue tirar um profit aqui em cima desse 300 dólar, e ver se ela tá uma caixa boa, ou se compensa, ou não abrir. Vamos lá, demoramos pra pegar a primeira aqui, pegamos a primeira agora, depois de algumas aberturas, já estamos no prejuízo, e veio 13 dólar, tá vendo o que eu falei? Então, vamos abrir 4, até se abrir 4 e ela vir 13, você vai profitar um pouquinho, só que você profita só 1 dólar, então é pouco. Veio 2 agora, agora recuperamos uma das aberturas do começo ali, e ela veio 13, 15, olha lá, 30 dólar, beleza, bem legal. Recuperamos aí 15 dólares de prejuízo que a gente teve no começo ali, e estamos mais ou menos elas por elas agora. Essa abertura aqui que quebra a gente, se a gente abrir 4 e não pegar nenhuma, ainda mais se acontecer mais de uma vez, beleza? Uma rápida, nenhuma de novo, quer dizer que a gente tá 24 dólares no prejuízo. E vamos indo aqui, vamos ver o que a gente consegue. Mais uma, 36 dólares no prejuízo já. Estamos tendo um azar aqui, vamos ver quantos que a gente consegue profitar, ou quantos que a gente vai perder com esses 300 dólares abertos da caixa aqui da Spinner. Pegamos uma agora, só que uma não é suficiente pra recuperar o que a gente perdeu. É, pode ver, ó, 17 dólares, a não ser que ela venha tipo uma de 30, 50 dólares e uma desse M4. Pegamos mais uma M4, beleza. Quantos que ela veio pra gente? 13 dólares, 15, recuperamos mais 2 dólares ali do perdido, mas ainda estamos no prejuízo. Mais um prejuízo, cara, é complicado, guys, estamos com uma azar aqui nessa caixinha hoje, hein. Vamos abrir uma moda rápido. Pegamos uma, 13 dólares, mais 4. E o que veio pra gente? Nada, cara. 4 Tech N9 de novo. Mais uma, mais 4. Mais 4 Tech N9 e já gastando 150 dólares. E até agora a gente deve estar no prejuízo de uns 60 dólares, hein, cara. Estou ficando preocupado já. Tá, veio uma Hellfire de 15 dólares. Não tá vindo cara também, pra gente dar uma esperada boa aí. Não tá vindo a Hyper Bicha, a OP, que ela pode vir uns 50 dólares normalmente. Agora veio uma, só porque eu falei. Podia vir uns 50 dólares pra gente, né, cara. Veio 18, tá bom. Não é melhor que 13, né, cara. Melhor que 13, mas podia ter vindo melhor, né. E a gente tem que começar a pegar bastante agora pra recuperar o que a gente perdeu, cara. Pra ser sincero lá. Tá, não tá vindo. Tá vindo uma e depois fica 3 sem vir. Quer dizer que a gente tá no prejuízo grande, cara. Outra Hellfire, beleza. Quantos que vem? Uns 30 dólares. Veio 13 de novo. Opa, se vier a 3. Nossa, veio o 3. Foi bom demais isso aqui agora. Veio 3, 18, 15, 15, 49. Beleza, deu uma recuperada boa. Podia ter vindo melhor esses preços, mas vir em 3 é bom demais. Já se você abre 3, essas caixas vem em 3, cara. 6 dólares, 9 dólares, você ganha 50. Não tá, pô? Seria bom demais, cara. Vamos ver aqui. Tá, prejuízo agora. Tem que vir nessa, senão essas 3 que veio vai ter sido em vão praticamente. É, veio nessa 1 pelo menos. Então, tem que vir na próxima. Cara, nessas próximas vai ter que vir 2 ou 3 de novo. E houve uma bem cara, uma de 50, uma de 100. Pra gente recuperar o que a gente perdeu ali no começo, cara. Que a gente perdeu bastante, velho. Tá, veio uma de novo. Quantos que veio essa daí? 20 dólares, beleza. Começou a melhorar um pouco. Já pagou um pouquinho mais. Lembrando que a gente começou com 300 dólares. 299. Mais uma. Duas? Duas! Podia vir 50 dólares essa Hyper Beast, hein, guys? 93 dólares! Meu Deus do céu. Bom demais. Cara, recuperamos as coisas que a gente estava no prejuízo. Veio duas e uma de 93 dólares. É isso que eu falo. Essa caixa, às vezes, quando você abre muitas delas, você começa a pegar umas Hyper Beast mais caras, velho. Isso que salva. É isso que salva nessa caixa. Mas, claro, se você abrir uma e pegar uma, se eu abrir duas, pegar duas também, né? Salva porque eu tô abrindo muitas delas. Se eu tivesse abrindo pouco, eu já estaria no Profit. As primeiras que eu abri e veio, se eu tivesse parado por ali, já eram uns 20 dólares de Profit. Mas como o nosso objetivo era abrir muitas delas... Será que vem mais uma de 93, cara? Acho difícil, hein, velho? 18, tá bom. Humilde. E vai dar pra abrir essa e mais duas. Vamos ver o que vem. Vem uma pra gente. Não veio nenhuma, beleza. E as últimas duas que a gente vai abrir hoje. 6 e 16. Se vir uma, são 10 dólares de Profit. Não veio nenhuma. Guys, 299 dólares gastos. Ganhamos 436. A gente profitou horrores nessa caixa. Então, pode ver, cara. É uma caixa fácil de profitar. Mas é aquilo. Você tem que ter um saldo bom pra abrir aí. E sorte, pelo menos, pegar uma de vez em quando, beleza? Então, profitamos bastante aqui. Ainda mais com essa alta de 93 dólares. Pegamos duas de 20 aqui, ó. E de 10 a 19. Pegamos muitas aqui, cara. Beleza? Então, bem top. É isso. Quem gostou, deixa o like. E aí, você aí. Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então, venha já para o csgo.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO. Sim, código AMIGO. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então, fique de olhando os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares é essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa alpe deus minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos ali 9 reais. E tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo. Depostou entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês. Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar. E você foi o cara que mais depositou. É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo. Que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes. Você depositou 95. Você foi o segundo. Você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Perrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado. Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali. Exemplo, você depositou 400 dólares. Foi o cara que mais depositou no mês. Você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes. Isso daqui é o brinde extra do brinde. Fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados. Não tem limite. Pode fazer quantas depois você tem que postar. Você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos. Mas qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo. Beleza? Boa sorte a todos. Então, já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso. Bora lá.